Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin Fernandes e eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês sobre um assunto que é tipo muito meu, muito particular meu, que eu não conto pra muitas pessoas, eu não falo muito sobre isso só quem tem tipo um interesse em saber que às vezes alguém percebe, mas são muitas poucas pessoas ou quando eu vacilo e tal, aí tem gente que percebe, mas tem gente que, mano, nem sabe Bom, primeiramente eu vou começar falando, como vocês podem ler aqui, é sobre os meus ataques de ansiedade que são tipo muito fortes mesmo e eu não gosto muito de falar sobre isso não que é uma coisa muito minha, sabe, eu não sei como eu vou introduzir isso, mas eu vou tentar É, bom, tudo começou mais ou menos, tipo, há uns dois anos atrás Tipo, eu sempre fui uma criança muito acelerada, mas eu sempre fui muito lenta ao mesmo tempo tipo, em relação, acordar cedo, eu durmo a tarde inteira, tipo, essa é a minha parte lenta parte agitada e quando eu me agito, eu me agito mesmo e aí começa a ansiedade, tipo, dá uns ataques de ansiedade e eu não consigo ficar parada Tipo, sei lá, eu tenho uma prova na sexta, tipo, mano, é a prova que eu preciso tirar, sei lá, uns oito Eu fico pensando nessa prova 24 horas por dia Eu começo a criar paranoia e se eu não estudar, eu vou ir muito mal E aí o que acontece? Eu fico pensando tanto na prova que eu acabo não estudando direito porque eu fico pensando na nota que eu vou ter que tirar, entendeu? E isso me deixa muito paranoica, sabe? E eu acabo, às vezes, me cutucando, me apertando, me rasgando porque eu fico muito nervosa, tipo, extremamente nervosa Em um dos meus ataques de ansiedade, eu tenho muita palpitação no coração Falta de ar, eu fico desorientada e com muita dor na perna Tipo, eu não sinto a minha perna E é uma coisa que me deixa um pouco desconfortável Eu tive um negócio desse no meio da sala, tipo, sala de aula no meu colégio E eu fiquei muito desconfortável porque, tipo, todo mundo me viu Tipo, no chão, passando mal, tipo, mal entre aspas Mas é, tipo, uma coisa que eu crio na minha cabeça Mas que ao mesmo tempo eu não crio, tipo, tá dentro de mim, sabe? Eu não sei se vocês entenderam, mas é, tipo, mais ou menos isso Uma coisa que me afeta muito Quando alguém, tipo, ai, tô nervosa Tipo, agora, eu fico muito ansiosa Eu começo a me acelerar, eu não posso acelerar Porque senão eu fico com falta de ar, eu passo mal Eu tô passando muito mal esses dias Porque eu tô muito ansiosa, eu não sei porquê Eu não tô saindo muito também Porque me dá ataques de ansiedade Tipo, eu não tô conseguindo Tipo, eu saio, assim, vou pro shopping normal e tal Mas eu não consigo passar muito tempo fora de casa Tipo, eu preciso ficar em casa sozinha Preciso ficar sozinha Tipo, mano, uma coisa que eu sinto É que eu não tô me dando bem com as pessoas Tipo, eu sei que isso pode parecer estranho Mas às vezes eu quero me isolar, sabe? Eu não quero ter ninguém, tipo, falando comigo Me enchendo o saco, falando, falando Tipo, no colégio, às vezes, eu tenho crise Que eu não consigo ficar perto de ninguém, tipo As pessoas começam a falar e falam E, mano, eu começo a apertar meu olho Eu começo a passar mal Tipo, de ter tanta pessoa em volta de mim Ou quando eu saio e tem muita pessoa em volta de mim Eu fico nervosa, eu fico com falta de ar Eu fico... Meio... Sei lá, sabe? Tipo, não me sinto confortável no meio de muita gente Na minha família mesmo, quando a gente tá, tipo, fora Eu sempre vou pra um canto Eu prefiro ficar afastada Eu falo tal por uns 20 minutos Depois eu me afasto um pouco Porque começa a me sufocar Começa a me deixar nervosa E aí eu me afasto pra ficar de boa, sabe? Mas isso é, tipo, uma das coisas que acontecem E por conta dessas minhas... Minha crise de ansiedade e tudo mais Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dor de cabeça Eu tenho muita ansia de vômito Eu tenho muita tontura Muita dor no peito Tipo, eu fico muito Tipo, mano, eu preciso fazer isso E eu fico pensando no que eu vou ter que fazer até chegar a hora E no final eu acabo não fazendo direito Porque eu fico pensando tanto Que eu não consigo fazer Tipo, vou dar um exemplo Eu tô devendo nota pra matemática Gente, eu sou muito ruim em matemática Posso fazer aula, posso fazer várias coisas Mano, eu não consigo Porque eu sei que eu tenho que ir bem em matemática E esse é o problema Que eu crio na minha cabeça Que eu precise ir bem Às vezes eu sei a matéria Eu sei tudo Chega na prova, mano Eu fico tão nervosa Que eu faço a prova em 10 minutos Tipo, em 40 minutos eu fico pensando Enquanto que eu vou tirar 10 minutos eu penso só na prova Tipo, é uma coisa que atrapalha muito Meu desenvolvimento E... Isso tá se intensificando, sabe? Tipo, tá piorando, vamos dizer assim E é isso É... Como que eu tento me acalmar Eu tento ver filme, essas coisas Só que é como eu disse Eu começo a me isolar Entendeu? Porque eu percebo que eu sozinha Não fico assim Porque não tem coisa pra me preocupar Não tem nada Então, ultimamente a minha rotina é essa Eu estudo Durmo à tarde Estudo à noite Tomo banho Vou dormir Vou pro colégio Volto e faço a mesma coisa Tipo, é isso A minha rotina E... Então, tipo Eu não tenho feito muita coisa Porque eu tô muito ansiosa Positivamente Eu não tô conseguindo fazer muita coisa Às vezes meus pais Deixam sair e tal Quer dizer, eles deixam Mas tipo, eu acabo não saindo Porque às vezes eu não quero, sabe? Tipo, eu prefiro ficar em casa O filho ficar vendo filme Eu prefiro ficar sozinha O filho ver meu namorado Tipo, tipo, eu vejo ele muito pouco Mas fazer o quê? E... Fico na minha Aqui em casa de boa Eu fico pintando Lendo Escrevendo É... Maquiando Tirando foto sozinha Eu começo a pesquisar essas coisas Nada a ver Tipo, mano Sobre o mundo Que eu acho que é uma coisa Que, mano Me deixa bem Porque ultimamente Eu prefiro me afastar das pessoas Porque as pessoas Eu não tô me fazendo bem Sabe? Tipo, eu me sinto Estranha Perto de todo mundo Tipo, ultimamente Eu não quero ficar perto de ninguém Tipo, eu acho que todo mundo É muito estranho Só que todo mundo sabe Que eu sou bem estranha Tipo, sério Todo mundo me conhece Me acha bem estranha Mas eu sou estranha Esse é o problema A minha estranheza É muita Pra, tipo, todo mundo E isso me deixa Fora, sabe Me deixa por fora de tudo Me deixa por fora de todo mundo Porque, mano Eu não entendo as outras pessoas Eu só me entendo E ninguém consegue me entender Tipo, sério Se eu falo A A pessoa tenta entender Que tem um B dentro do meu A E eu fico, mano Não tem É uma das coisas Que me deixa bem magoada Porque eu não consigo lidar Com as pessoas Eu não consigo entender Ninguém Além de mim E eu discordo muito As pessoas Eu não consigo, gente Sério Enfim Se vocês gostaram Dê um joinha Se não gostaram Também Dê um joinha Zoeira E é isso É nóis